O mundo inteiro conectado. Dados de bilhões de pessoas circulando em sites, redes sociais, contas de e-mail, empresas, um fluxo intenso e constante. Só no Brasil são cerca de 134 milhões de pessoas que são usuários da web. E cada vez que eles realizam algum tipo de cadastro, precisam preencher um formulário com seus dados. Você já parou para pensar no valor dessas informações? Elas podem ser usadas ilegalmente e por isso precisam ser protegidas. Mas calma, que tem lei para isso. Você já ouviu falar na LGPD? Pois bem, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei define o que as empresas podem ou não fazer com os dados de seus clientes. Quando preenchemos um formulário ou informamos dados pessoais para uma organização, temos o direito de saber como estão sendo coletadas e utilizadas essas informações. E isso não é só no ambiente virtual, não. É uma lei geral de proteção de dados pessoais. Ela diz respeito a dado capaz de ser ligado a uma pessoa, natural, em qualquer circunstância. Então são aqueles dados que ficam em sistemas informatizados ou não. Existe um ambiente virtual considerado ainda obscuro porque não é de fácil acesso e nele é muito mais difícil descobrir a identidade das pessoas conectadas. Você provavelmente já ouviu falar na Deep Web. Numa tradução livre, significa rede profunda. Muitas pessoas se aproveitam das características desse espaço na internet para cometer diversos crimes, entre eles, a venda de informações pessoais. Uma pesquisa feita pela empresa Refinaria de Dados apontou que a busca por informações bancárias de pessoas na Deep Web aumentou durante a pandemia. Antes do isolamento social, aconteciam diariamente 9 milhões de buscas desse tipo. Agora, no período pós-isolamento, esse número saltou para 19,2 milhões. É por isso que ter uma lei que protege os nossos dados é tão importante. O que a gente tinha antes da lei era o seguinte, você dava seus dados para um certo site, um serviço, acreditando que esses dados iam estar de posse somente daquela empresa que estaria por trás desse site. Mas nem sempre isso era fato. Muitas vezes esses dados eram um objeto de venda para outras empresas, terceiros e tal. E você não sabe qual era o uso que poderia ser dado para esse tipo de informação. Agora, pelo menos, a lei define o que pode ser feito, o que não pode ser feito e as penas que podem ser válidas caso esses termos não sejam cumpridos. Ok. E quem fiscaliza se a lei está sendo cumprida? No nosso caso aqui, isso vai ser feito por um órgão cuja sigla é ANPD. Esse órgão vai ter um cadastro, vamos botar assim, eles vão ter um painel de todos os incidentes com esses tipos de dados que a gente vier a ter aqui no país. Agora, imagine a responsabilidade de uma instituição tão grande quanto a Justiça Eleitoral, que tem informações sobre milhões de eleitores de todo o Brasil. Para o TSE, a preocupação e os cuidados com os sistemas de segurança estão sempre recebendo reforços e atualizações, justamente para impedir o acesso indevido a esses dados. Nós já tínhamos uma preocupação muito grande com o cadastro eleitoral. Então, nós tínhamos já uma resolução do TSE tratando do cadastro eleitoral e existe um sistema que arquiva os dados dos eleitores, o acesso a esse sistema é restrito a servidores com credenciais, eles têm suas responsabilidades, eles não podem compartilhar a sua credencial de acesso, a sua senha. Se o servidor interno da Justiça Eleitoral faz uma consulta, ela precisa ser justificada e ela precisa ficar registrada para um dia, se for nos perguntado, nós podermos dar essa informação para o titular dos dados. E se uma empresa externa, a Receita Federal, algum órgão parceiro fizer uma consulta, da mesma forma, nós precisamos registrar essa consulta para oportunamente informar. E aí E aí Obrigado.